A gente tem, eu acredito que a gente tenha aqui agora um momento para perguntas, então se o senhor tiver disponibilidade. Quem gostaria de começar? Querem ficar à vontade? Primeiro, espero que tenham aproveitado e conhecido um pouquinho mais também sobre a história da nossa região. Lembrando, acho que os colegas aí do meio ambiente, sobre a palavra bacia, bacia hidrográfica, é a nossa região, tá certo? Então, vamos lá. Quem vai pensar? Alguém? Professor, a respeito do capim, no sul a gente sabe que tem uns que são nativos. Qual que é o capim nativo da nossa região aqui? Olha, eu sei que nos campos do sul existem capims, existe vegetação herbácea nativa. Embora já tenha sido várias espécies introduzidas também. Agora, eu confesso que não conheço nenhuma daqui. Eu conheço poaia. Vamos ver, cacoanha, que não chega a ser um capim, não chega a ser uma poácea, como são chamadas hoje em dia. Mas é uma planta herbácea, quase arbustiva, era bastante conhecida aqui no Vale do Moriaé, no Vale do Itagapuana, no sul de Minas Gerais. E eu tive, assim, a grata surpresa de ler um livro. Eu até comecei com a professora, comecei com ela sobre isso, a respeito do interesse que o poeta Goethe, alemão, tinha pelo Brasil. E eu estava falando para a professora Paula que o Fomárcio, que andou pelo sul de Minas, deu uma estampa, um desenho dessa planta. Porque ele tinha muito interesse pelo Brasil, aquele interesse do século XIX, é claro. Interesse assim, o exótico. Mas a gente tem que contextualizar também, senão a gente joga tudo fora. Ah, está politicamente incorreto, está ali desse interesse, né? Mas guardou, guardou essa estampa e o Brasil está muito presente na biblioteca dele, no acervo dele.